Um oferecimento Go4Gold Fala galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um Domino MMO News E vamos com as notícias que aconteceram essa semana, beleza? Fecha a vinheta e vem comigo Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar aqui que a gente já está chegando na sétima edição do Domino MMO News E eu gostaria que vocês deixassem um comentário aí, vocês que estão acompanhando Ou você que chegou nesse vídeo agora pela primeira vez Deixe nos comentários aí o que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar, beleza? Então vamos lá A primeira notícia dessa semana, nós vamos falar sobre League of Legends, né? O nosso querido LOLzinho, que muita gente joga e gosta de acompanhar aí A Riot fez uma coisa essa semana que surpreendeu muita gente, que não é de costume Ela matou um personagem, mais precisamente o Gangplank Que sofreu reworking nas últimas semanas E aconteceu um evento no jogo e esse evento matou o personagem Ele está indisponível para jogar, você não consegue selecionar ele E a gente fica com essa dúvida, né? Será que o personagem vai voltar? Se ele não vai voltar? Se vai ter alguma coisa que vai reviver ele? Eu acho que ele talvez possa não voltar Eu vou explicar por quê A Riot, ela lança para o League of Legends um personagem novo a cada mês Ou seja, daqui um ano nós vamos ter mais 12 personagens Na gama de personagens do League of Legends, de campeões A parte do balanceamento ela vai ficando um pouco mais complicada E alguns campeões acabam que ficam bem esquecidos, assim A galera não consegue jogar com todos os campeões E eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer Alguns personagens devem deixar de ser jogados Tem muita gente que não acredita nisso Mas eu acredito E vamos ver como que a morte do Gangplank vai acontecer aí nas próximas semanas Se ele realmente vai ser retirado do jogo Ou se ele vai voltar de alguma forma Ela também não deu detalhes sobre quem gastou dinheiro com skin para o personagem e etc Mas fiquem tranquilos que ela falou assim Já está pensando em tudo isso Em breve ela vai dar mais informações Bom, e para quem gosta de Diablo 3 Para quem gosta na verdade da série Eles anunciaram agora que vai ter uma nova adição no Diablo 3 Que se chama Cubo de Canai É uma coisa que já existe É uma funcionalidade que já existiu no Diablo 2 E que eles estão trazendo agora para o Diablo 3 Que vai dar novas possibilidades de você fundir armas De você trabalhar com seus equipamentos Com seus set E vai dar novas possibilidades de itens lendários Mudar atributos e etc Então fique com mais detalhes a seguir A Blizzard postou uma prévia do aguardado item Cubo de Canai Que será incluído no patch 2.3 Do seu cultuado RPG de ação Diablo 3 Disponível para teste pelos jogadores no PTR Reino público para testes Desde o final do mês passado O Cubo de Canai é uma grande novidade do patch Que vai mudar profundamente a experiência de jogo O Cubo é a ferramenta ideal para a personalização de itens Do Nefale ancestral moderno E para extrair poderes de itens lendários Para serem adicionados ao sistema de coleções Ele não apenas disponibiliza outro nível de poder aos personagens Mas também introduz um elemento de coleção A enorme lista de itens Que é o Cerne de Diablo 3 O item é o sucessor do famoso Cubo Horádrico Apresentado em Diablo 2 E trata-se de um poderoso artefato de transmutação Eis a história Os Horadrin criaram um item conhecido simplesmente como Cubo Para ajudá-los na caçada aos três Mas sua criação foi prejudicada por métodos escusos E teve resultados desastrosos Por isso a Ordem determinou que o objeto era perigoso demais para continuar a ser usado Ela criou então o Cubo de Canai mais fraco E entregou o original a uma organização secreta de bárbaros no Monte Ariat Que o manteve a salvo de todos, inclusive do resto da tribo E já tem um novo personagem para a Black Desert Que é um personagem feminino que se chama Kunoichi Ela é uma personagem para você que gosta de personagens mais rápidos Com jogabilidades mais rápidas Porque ela é uma ninja Então veja mais detalhes a seguir Junto com a nova região de Valência Que foi adicionada recentemente a Black Desert Online Foi disponibilizada uma nova classe para o game Por enquanto somente na versão coreana Com o título de Kunoichi Que pode mudar na versão ocidental Temos uma ágil ninja feminina Voltada para jogadores mais experientes Que usa golpes extremamente rápidos e furtivos A classe é mais avançada Pois tem poucos stats defensivos E exige muitos movimentos de esquiva e golpes velozes Provavelmente a versão masculina pode ganhar o nome de Shinobi Mas também não seria surpresa se a produtora usasse ninja mesmo O jogo foi lançado recentemente na Coreia do Sul E deve chegar à Rússia nos próximos meses Nos últimos dias A Down Games abriu um escritório europeu em Amsterdã, na Holanda Sugerindo que o game pode ganhar força na Europa E ter um beta lançado ainda este ano E quem sabe o lançamento ocidental seja feito em 2016 Por enquanto ainda temos de esperar as próximas notícias oficiais Vamos continuar de olho Você já ouviu falar naquela rede social que se chama Rapture Que é uma rede social gamer Que mostra a quantidade de horas que você gasta em alguns jogos e etc Na verdade ela mapeia toda a sua jogatina Você não pode deixar sua namorada ver aquilo Nem sua mãe Eles anunciaram que Final Fantasy XIV Apesar da expansão que eles lançaram Eles tiveram uma queda na quantidade de jogadores online E também o Guild Wars está sofrendo dessa queda Beleza? Então vejam mais detalhes agora A rede social de games Rapture Divulgou a lista dos mais jogados de junho de 2015 Elaborada por meio de um aplicativo Que monitora o tempo de jogo E as conquistas dos jogadores E que também contribui para que eles subam no ranking de Hardcore League of Legends se manteve como o game mais jogado Com quase 22% de share Seguido por Counter-Strike Global Offensive E World of Warcraft em terceiro O MMO da Blizzard galgou uma posição Talvez por conta do patch 6.2 E da nova raid ter saído em junho E com isso Dota 2 caiu para a quarta posição Já as baixas ficam com Final Fantasy XIV A Realm Reborn Que caiu duas posições E está na 15ª posição E Guild Wars 2 Que saiu do ranking dos 20 mais jogados O caso de Final Fantasy XIV é curioso Já que o lançamento da expansão Heavensward Deveria ter aumentado o número de acessos Mas no caso do Guild Wars 2 é até esperado Já que o jogo não tem recebido conteúdos regulares Desde o fim da Season 2 E porque ele não cobra mensalidade O que contribui para o abandono temporário do game Com o anúncio da expansão Heart of Thorns A ArenaNet deve mandar todo o novo conteúdo do jogo para a expansão Mas muitos jogadores devem ter saudade da época de ouro do MMO Quando tínhamos conteúdos regulares a cada duas semanas Com eventos de enredo e conquistas extras para destravar Após o final da Season 2 praticamente não teve mais nada Apenas algumas alterações nos traits E o término da construção da nova Lion's Ark Por fim, a Ark Survival Evolved entrou no ranking E está na 12ª posição E Heroes of the Storm ganhou 4 posições Ficando em 8º no ranking Vamos falar agora do MMO mais famoso que tem no mundo dos games Que é o World of Warcraft Para você que gosta de WoW Fica ligado porque no dia 6 A Blizzard vai anunciar a nova expansão para o World of Warcraft Quer mais detalhes? Fica ligado A Blizzard anunciou no site oficial que a próxima expansão de World of Warcraft Irá sair já na próxima semana Durante a Gamescom 2015 Será em 6 de agosto às 13 horas Horário de Brasília Numa conferência durante o evento transmitida ao vivo Já no domingo, dia 9 de agosto Haverá um bate-papo ao meio-dia Com os desenvolvedores antes do fim do evento Que deve apresentar mais novidades sobre a sexta expansão do game Apesar de não ser incomum o anúncio de novidades em eventos de fora da BlizzCon Diablo 3 Reaper of Souls foi anunciado no evento em 2013 Será a primeira vez que o MMO da produtora terá novidades grandiosas anunciadas fora do principal evento da Blizzard A notícia confirma que a produtora quer diminuir o tempo de lançamento entre as expansões para menos de dois anos Outra notícia esperada é sobre o filme baseado no universo E talvez a Blizzard e a Legendary, numa jogada de marketing, queiram lançar a expansão e o filme em datas próximas Vale lembrar que o roteiro da expansão pode não ter relação com o filme E que o enredo atual da expansão dá margem para o retorno de Sargeras Que promete ser o vilão principal do jogo Mas como ainda não houve nenhum anúncio oficial A Blizzard poderá surpreender os jogadores Skyforge, que é um jogo que a gente já falou aqui Anunciou que tem um novo conteúdo disponível Veja só A Allods Team divulgou a data oficial de lançamento do próximo conteúdo de Skyforge O update Crusable of the Gods sairá agora em 11 de agosto Sendo o principal conteúdo massivo do jogo após o início do beta aberto Que está mais para lançamento oficial sem ser lançamento oficial E que terá duas novas raids para 10 jogadores Anomalias, distorções e invasões de inimigos dos aliens Também será habilitada a forma divina dos jogadores Que dará mais poder nos combates por um curto período de tempo E serão corrigidos diversos bugs, além de outras melhorias O patch note oficial será anunciado quando o update sair Skyforge está disponível gratuitamente para PC E nele o jogador será um imortal Que poderá ascender a deus mitológico Com combates em tempo real Liberdade total na escolha das classes Troca de classe a hora que quiser Sem precisar trocar ou reiniciar um personagem Um sistema de equipamentos misto Com roupas comuns que podem ser trocadas livremente E um sistema mais enxuto de armas e equipamentos específicos de cada classe Como espadas, escudos, anéis, etc E o MMO Eldemons Online vai ganhar uma nova expansão Que você confere mais detalhes a partir de agora O popular MMORPG de fantasia Eldemons Online Vai ampliar seu universo mítico com uma nova expansão Batizada de Salvation of the Shadow Entre as novidades da atualização O destaque fica para a nova classe Shadow Knight A sexta disponível para os jogadores escolherem Segundo a produtora, vampiros e necromancers são bem populares E dominam o universo de Eldemons Shadow Knight irá mudar essa situação E vai oferecer uma experiência de jogo totalmente diferente A classe também chega com novos pets Conhecidos como Eldemons exclusivos A fonte do poder do personagem é o Dragon Spirit Que possui nove formas de melhorar seus atributos Com sua evolução, novas habilidades e montarias são desbloqueadas Galera, é isso aí Não deixe de dar um joinha nesse vídeo se você gostou Compartilhar ele nas redes sociais E de deixar o seu comentário Ficamos por aqui e até semana que vem Valeu! Domínio MMO News é um oferecimento Go4Goal O Urso Brasil O Urso Brasil Google Legenda Adriana Zanotto